Agora tem vizinhos também, vizinho de mesa de restaurante, né? É, é verdade, você fica ouvindo a conversa, meu Deus. Ainda bem a lente, fumo tá aí, beleza, mas rolava aquela história do cara, né, tá fumando aqui, você aqui comendo a sua comida. Ah, era péssimo isso. Agora vizinho de Mictório, quem é homem sabe é um problema, não pode olhar pro lado. Se pegar fogo no banheiro, amigo, não olhe para o lado. Realmente que coisa engraçada, né, que a boa, o que seria os deuses hoje em dia? Fulana de tal, a deusa da bunda. Olha, eu sou a deusa da bunda, sou a fulana de tal, eu sou a mulher coqueiro e vou balançar o coco. Você quer quebrar o coco pra comer a carninha? Vem comigo, mulher coco, vem comigo, mulher coco, vem comer minha carninha. Vem, 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 vem. João Marcelo Loureiro. Olá, Marcelo, tô na Austrália. Vendo o programa pela internet, dá uma pausa aí. Olha que cara ridículo, filho. E gostaria que você imitasse com C, olha, tá na Austrália. A Amy Winehouse, bêbada cantando samba. Olha isso aí, Amy Winehouse, bêbada cantando samba. Olha a Amy Winehouse aí, gente. Vamos nessa Amy. Ela é a diva e samba, can't sing. I say no, no, no. Vem cá comer meu fruto, meu fruto. Cá comer meu fruto, seu puto. É, mas realmente é uma coisa que realmente... Ficou um ritmo alucinante, bêbada. Um ritmo alucinante. Imagina se aqui embaixo do nosso quarto, se a gente tivesse uma velha reclamona. Sabe a velha reclamona que ela ficou assim, silêncio total. Ficou com uma vassoura na mão. Aí um mosquito no apartamento de cima. Pusa no chão. Isso é hora! Isso é hora de panela. A velha chata é chata, né? Ah, coitado da velha chata. A velha é chata. Você tava fazendo um som, faz o som aí, vai. Nove e cinquenta e nove da noite. Dez da noite. Dez e um. Olha a hora! Olha o barulho! Me torna o dia. Eu posso inventar Uma deusa Chamada Chiabá E seu poder Eu posso inventar O dom da safadeza Você pode espalhar E aqui eu fico Com C cedilha Vira baco Vira baço E eu mando pra todos vocês De cada um um abraço Foi uma rima horrível Esse é o deus da rima O rimus Rimus O deus da rima Falou rimado Até o momento Que disse a palavra ônibus Não conseguiu rimar e morreu Sim Meu cabelo tá bom aqui? Tá ótimo É Tá Deus do rock Martin Martin Música 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 Música